O Número 3 Não vale pausar o vídeo Atenção, o contador começa agora Tempo esgotado E aí, conseguiu contar quantas vezes o Número 3 aparece? Na verdade, isso não importa muito Quando você se dá conta, o homem que te entregou o papel já não está mais perto de você E à sua volta tem um monte de policiais Aquele homem que te entregou o papel é, na verdade, um terrorista perigoso E ele te parou apenas para tentar despistar a polícia Agora, você é a única pessoa que viu bem o rosto dele E a sua principal missão é ajudar a polícia a identificar qual desses homens é um terrorista perigoso Um deles é o homem que te entregou o papel Os outros 9 são inocentes O homem que você acusar como sendo terrorista Será sentenciado à morte Olhe bem para todos eles E clique apenas no nome de quem você acha ser o terrorista O homem que te entregou o papel já está sendo terrorista O homem que te entregou o papel já está sendo terrorista